Galera, hoje estou aí com o Motorola Edge 20 Pro, mais uma oportunidade com vocês aqui no canal. Dessa vez quero mostrar para vocês como resolver um pequeno probleminha aí no seu aparelho de constantemente ele ficar mexendo aqui no brilho do seu dispositivo. Ele fica mexendo, diminuindo, aumentando o brilho no máximo, depois ele diminui aqui o brilho. Ele fica totalmente mexendo, aumentando o brilho durante o dia, o dia todo, ele fica aumentando, diminuindo o brilho do seu aparelho. Nesse vídeo quero mostrar para vocês como resolver isso. Aqui galera, não é um problema, é simplesmente que ele está e ele vem já ativado isso, que é o brilho adaptável. Quando o seu aparelho estiver durante o dia ali, num momento bem claro, que você não vai conseguir enxergar, ele, digamos que ele agiliza isso para você e aumenta o brilho do seu aparelho. Quanto a num momento escuro, ele diminui automaticamente o brilho. Isso é muito bom. Só que tem algumas pessoas que não gostam disso, que é colocar ali um brilho fixo e pronto. Tanto faz, está no escuro como no claro. Então, é só você vir nas configurações do seu aparelho, vir aqui na opção tela e aí você vem aqui em brilho adaptável. Isso que eu falei que ele fica aumentando e diminuindo automaticamente, que é o caso que você já está, é porque essa opção está marcada. Agora, se você quer deixar um brilho ali que você colocar fixou, é só desmarcar essa opção. E aí, o que você colocar aqui em cima, ele vai ficar e ninguém mais vai ajustar, beleza? Agora, essa opção é marcada lá. Ele vai ajustar aí conforme o dia, a noite, enfim, beleza? É basicamente isso o vídeo de hoje. Se você gostou, está aqui embaixo. Se você não se inscreve e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.